E agora o Feminíssima chega aqui na Nerto, na entrada J, no segundo piso, do lado contrário da Fórum, bem do ladinho da Champanharia, na Palícia, e eu vou dar um aviso pra vocês. Preparem os corações, porque hoje é o último dia que nós vamos anunciar a liquidação da Nerto, depois só vem o lançamento. E essa liquidação não é nem liquidação, é um presente? É um presente, é um presente de troca de citação. Gente, vocês não têm noção, nós separamos aqui algumas peças pra mostrar pra vocês. Mas os preços vão estar todos R$ 49,39. Isso. Isso nas peças em tecido, vamos deixar bem claro. Nas peças em tecido, você vai pagar R$ 39,00 ou R$ 49,00, que é um bota fora pra entrada da nova coleção. Um vestido preto, básico, eterno, que a gente usa sempre. Sempre, qualquer estação. Quanto, Bia? R$ 49,00. R$ 49,00. Tá vendo o programa, vem direto no shopping pra não perder. Não, é, não, perde tempo. Esse preto e branco aqui também tem um branco e preto, no inverso. Lindo de morrer. R$ 49,00. R$ 49,00. É um super bota fora, gente. Quem é que não quer uma basiquinha preta de renda que tu usa inverno, verão, com casacão, com tudo, não é? Isso aqui é um eterno no guarda-roupa. Eterno, em R$ 49,00. R$ 49,00. Olha, a Bianca tá me matando hoje, porque eu tô assim, ó. A blusa de renda, isso aqui também é um clássico. É uma blusa que tu coloca ela com topzinho, por baixo, tu vai a qualquer lugar. Dependendo do sapato, da bolsa, tu vai até numa festa. Vai. Quanto? R$ 49,00. R$ 49,00. Então aqui, ó, muitos investimentos que a gente pode fazer. Essa aqui é uma legging básica, mas tem aquele fechinho na lateral. Quanto? R$ 49,00. Não, olha, a gente nem acredita. Olhem esse macaquinho, já com uma manguinha vermelho, chiquérrimo. R$ 49,00. Vou deixar pra ela, Flora. Esse aqui é um cachiquera, aquele que a gente sempre fala que ele tem o poder de emagrecer, que ele deixa o colo super bonito. Ele é todo em marinho com preto, ou seja, chiquérrimo. R$ 49,00. R$ 49,00. Nós só pegamos peça de R$ 49,00 aqui e nenhuma de R$ 39,00? Não, essa é R$ 39,00. Não, olhem esse vestido, gente. Olhem que amor esse vestido pra usar com uma bota. Ele tem o cinto, ele é abusadinho. Ele tem aquela estampinha, assim, de pijama, de gravata, né? Que é super bonito. R$ 39,00, Bianca. R$ 39,00. Igual essa blusinha aqui, que também é R$ 39,00. Quem é que não precisa de uma regatinha preta com renda na ponta pra usar com blazer? Ou a jaqueta bomber, ou ela direto. R$ 39,00. R$ 39,00. Bom, essa aqui é uma das minhas paixões, que é a camiseta básica, toda com debrum, com couro preto. Vai estar R$ 49,00. R$ 49,00. E essa tem outras cores, então é a Bia. Tem outras cores, mas sujeito a grade, porque a nossa promoção já está quase acabando, né? Sim, também não dá pra exigir, né? Aqui, ó, gente, agora, claro que as peças estão saindo, não vão ter todos os números, mas quem chegar antes, aproveita mais. Essa sai em chamoá, com franja. Esse suede vai estar também R$ 49,00. R$ 49,00. E daí a gente separou uma camiseta de cores, porque a flor está super em alta. Tá, e vai voltar pra esse inverno. Essa daí vai estar R$ 39,00. Não vou nem dizer mais nada. Eu só vou dizer, ó, que a Nerto fica aqui no Shopping Iguatemi, no segundo piso, na entrada J. A gente, quando entra por dentro do Shopping, tu enxergou a fórum. Do outro lado está a Nerto, quase do lado da Champanharia Natalício. É a última semana de bota fora da Nerto. Quem chegar primeiro, leva antes. Afinal, semana que vem a gente já está mostrando todo o lançamento da Nerto, que está lindo de morrer. Bianca, obrigada por hoje. Obrigada. Boa noite. Não tem como não ser. E vocês, ó, corram. Porque quem chegar primeiro, leva o melhor. Não tem como não ser. Não tem como não é. Não tem como não. Amém.